Cachorros treinados por coronavírus? Eu sou o Matheus Croc e a gente vai falar sobre isso hoje aqui no Não Seja Indiferente. Roda a vinheta! Aloha! E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Olha, mais um vídeo aqui rapidinho sobre um assunto que eu encontrei lá nas mídias sociais. Eu vi que agora cães farejadores estão sendo treinados por coronavírus. E eu queria trazer esse assunto meio linkado com os cachorros, por exemplo, para pessoas cegas. Com os cachorros farejadores de bomba, de pessoas como aconteceu lá em Brumadinho. Enfim, toda essa questão que envolve essa exploração desses animais. Porém que trazem ali um super mega ultra benefício para a nossa espécie. Como será que o veganismo enxergaria isso? Mas enfim, antes de entrar nesse assunto eu gostaria de pedir para vocês deixarem aí um like ou dislike mesmo. Vão comentários, se possível compartilhem esse material. Isso me ajuda muito a gente ficar aqui e publicar vídeo toda semana no YouTube. Maravilha? Então vamos lá! A primeira coisa que se deve levar em consideração, não posso simplesmente ignorar esses fatos, são o grande benefício que essas funções desenvolvidas por esses animais trazem. Ok, isso até pode ser verdade, mas se a gente olhar somente pela perspectiva da nossa espécie. Afinal de contas, o que um cachorro ganha encontrando bomba? Na Índia, um cão farejador sobrevive à explosão de uma mina terrestre. O cachorro trabalhava com uma equipe da polícia. Farejando pessoas em Brumadinho, por exemplo. Quinze cães trabalham desde o primeiro dia de buscas, mas dois estão afastados por questões de saúde. Ou até mesmo guiando pessoas pelas ruas. O que esses animais ganham com isso? Calma antes de ficar brava comigo. Então eu não estou aqui negando o benefício que a nossa espécie tem dessa exploração animal, mas sim questionando essa exploração animal. Eu acredito que nós deveríamos encontrar formas e maneiras mais éticas de preencher essas lacunas sem a necessidade de impor o interesse a um animal, um interesse que não o convém. Será mesmo que o cachorro sairia para andar numa lama totalmente contaminada? Será que o cachorro escolheria a trabalhar no aeroporto encontrando bomba? Ou até mesmo ali nas torcidas de futebol fazendo guarda de torcida, colocando em ambiente violento? Será que isso traz algum benefício para a espécie em questão? Sem contar que nós nunca podemos esquecer que quando a gente fala de cachorros principalmente sendo explorados, nós temos que lembrar da indústria de filhotes. Uma indústria macabra que explora animais, explora matrizes até elas definharem. A própria Luisa Mel já trouxe esse assunto várias vezes à tona. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo sobre um conteúdo que a gente fez sobre isso. Então toda vez que a gente fala de cão policial, cão pro coronavírus, cão guia, cão farejador e por aí vai. Se a gente parar para pensar, os nossos interesses sendo impostos a um animal que isso não vai trazer nada de benefício para a sua espécie ou para o seu indivíduo. Isso não vai fazer diferença nenhuma para ele. Ele vai continuar sendo um cachorro saudável, legal, que eu amo tanto, sem a necessidade desse trabalho obrigatório. E muitos de vocês já devem estar aqui escrevendo nos comentários. Mas eles gostam muito de fazer isso, eles ficam felizes quando eles fazem isso. E eu volto a repetir, eles saberiam ser felizes com outra coisa? Se eles foram condicionados somente a fazer esse tipo de trabalho? Então cabe a nós também pensarmos numa maneira mais ética de se fazer isso. Ao invés de impor e explorar outros seres para fazer esse tipo de trabalho que eles nem escolheram fazer. Então esse foi um vídeo rapidinho. Se você está gostando desses vídeos mais curtos ou se você prefere os vídeos mais longos, deixe aqui nos comentários, maravilha? E não se esqueça, você e eu aqui, nós devemos sempre repensar os nossos hábitos, rever os nossos conceitos, mas mudar, fazer alguma coisa. Só não seja indiferente! Tchau! 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 Tchau!